Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou na esquerda, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada No acidente eu perdi o sentido, preocupado com ela e comigo E agora não sei onde tá, aquela que tá me fazendo sofrer E por isso tô aqui sozinho, por esse mundo, esse amor eu procuro Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou na esquerda, amassou o direito Na intenção de encontrar minha amada, um retrato falado e eu mandei fazer E agora não sei onde tá, aquela que tá me fazendo sofrer E por isso tô aqui sozinho, por esse mundo, esse amor eu procuro Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou na esquerda, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Deixa eu só... Tá bom... Vamos lá.